Eu sou Cláudia Pessoa, da Universidade Federal de Ceará, trabalho na área de Oncologia Experimental, na identificação de moléculas com potencial de câncer. Estamos acompanhando essa queda nos investimentos na formação de recursos humanos e no investimento à pesquisa, de tudo o que conquistamos ao longo do tempo. Desse modo, estamos aqui, solicitamos apoio dos congressistas a fim de reverter esse processo o qual estamos vivenciando.